Música Fica travado o Macedo, lá vem São Paulo, dominando o Raí, vai direto como veio, golaço! Golaço do São Paulo, golaço de Raí! Aos 17 minutos do primeiro tempo é festa da galera São Paulino! Tem Miller na velocidade, fecha Macedo, bom toque pra Macedo, ele cara a cara com o goleiro, saiu Ronaldo, é pênalti! Tá marcado o pênalti, tá marcado o pênalti! 14 minutos, segundo tempo, tá preparado o Raí! É de bola, Ronaldo, a grande expectativa! Vai pra bola o camisa 10 São Paulino! Tá autorizado, partiu o Raí, vai detonar, vai marcar, tá no placar! Gol do São Paulo, gol do São Paulo, Raí! Vai pra cobrança, Elivelton! Bola fechada, Raí de cabeça vai marcar, tá no placar! Gol do São Paulo, gol do São Paulo, novamente Raí! O terceiro gol de Raí na partida! Música 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 Legenda Adriana Zanotto